Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí com mais um vídeo. É a continuação, o terceiro e último vídeo, da continuação do Comunista Exposto, que é o livro que foi publicado em 1958 pelo Cleus Cousin, que era um ex-agente da CIA, enfim, ele trabalhou como agente durante um bom tempo, e aí ele publicou esse livro de uma série de documentos que ele tinha em mãos, falando sobre a implantação do comunismo, não só nos Estados Unidos, mas no mundo como um todo. E nós vemos nessas 45 metas o quanto elas são atuais, inclusive aqui no nosso país, aqui no Brasil. No vídeo anterior, foi o segundo vídeo, eu parei, na meta número 30, que era sobre desacreditar os fundadores americanos, ou seja, recriar a história americana, colocando os heróis como vilões, aquela famosa, o famoso assassinato de reputação. E isso acontece também no Brasil, enquanto os nossos heróis são esquecidos, ou tratados de maneira desprezível, tentam aí criar heróis, como o Marighella, que foi um guerrilheiro, um terrorista, que morreu aí por conta disso, e entre outros, que a esquerda tenta colocar como herói, como Marte, o caso da Marielle Franco, e assim por diante. Então, a partir desse vídeo, nós vamos continuar, dar continuidade, finalizar, a partir da meta 31, das 45 metas da implantação do comunismo. Antes, porém, eu só gostaria de rever a meta número 21, que fala sobre o controle das TVs, jornais, colocando pessoas com posições privilegiadas na imprensa. E nós tivemos aí no último domingo aquela matéria que o Fantástico fez sobre o Rafael, conhecido aí como Suzy, que é um trans, que ele estuprou e matou uma criança de 9 anos a outros crimes que ele cometeu também. E o Fantástico fez uma matéria colocando ele como vítima. Inclusive, o Drauzio Varela estava aí no comando dessa reportagem, dessa matéria, e até abraçou o Rafael e tentando comover a sociedade, tentando manipular através das emoções, através desse teatro todo, a opinião pública. Claro que isso pegou mal e muita gente se revoltou com isso. Então, esse é o papel da imprensa porque nós sabemos, através da meta número 21, que muitos esquerdistas, muitos comunistas, tomaram posições de destaque na imprensa, de modo geral. Outro caso também que está repercutindo bastante é o caso da Regina Duarte, que ela foi colocada como secretária da parte cultural, secretária da cultura, e começou já a mandar embora pessoas que, bem ligadas ao governo, bem alinhadas ao governo, e colocar esquerdistas, né, como parte da equipe dela. Então, aí dá para se ver o quanto nós fomos enganados, o quanto nós somos otários em acreditar que uma mulher, né, que foi paparicada, foi criada dentro dessa grande emissora, nessa grande rede de comunicação, que é a Rede Globo, da família Marinho, o quanto que uma pessoa que foi criada lá, que foi uma das queridinhas, e nós acreditamos que ela poderia estar à frente de uma secretaria de cultura no meio de uma guerra cultural. E isso mostra o quanto nós somos ingênuos ainda em acreditar que isso é possível. O próprio Olavo de Carvalho acabou, ele fez um apoio, ele acabou apoiando ou concordando com essa nomeação, mas depois ele veio atrás e disse o quanto o erro que ele cometeu. E acho que todos nós, boa parte de nós acreditamos que poderia ser um bom nome, tudo bem, vamos colocar aí o direito à dúvida, mas aí é que está, a gente está num momento e dentro da guerra cultural não dá para se ter dúvida, não podemos dar o privilégio sequer da dúvida. Essa guerra não tem trégua e não dá para erguer uma bandeira branca como o próprio discurso, a própria narrativa da Regina Duarte sobre apaziguar, conversar, tentar entrar num acordo. Não tem acordo em se tratando de guerra cultural, nós temos que ir em frente e combater tudo, desconstruir tudo o que foi construído até o presente momento. que sirva de exemplo, que sirva de lição para a gente não cair mais nesse tipo de armadilha. Fica claro que ela não tem condição nenhuma de estar à frente de um ministério como esse, sequer tem noção do que é uma guerra cultural, como lutar numa guerra cultural e penso que tem que ser no mínimo a pessoa para assumir um cargo na Secretaria de Cultura tem que ser no mínimo como o Abraham Weintraub, o nosso ministro da educação, os irmãos Weintraub, porque eles têm essa capacidade, eles conhecem muito de guerra cultural e eles vão para a briga, eles não têm essa de panos quentes, de amiguinho, a Elisa Regina é muito ligada a toda essa classe artística, vamos dizer assim, da Rede Globo, esse pessoalzinho do Elinão, então não tem como dar certo isso. Então é isso, pessoal, feito essa pequena ressalva, voltando um pouco aí na meta 21, para a gente relembrar um pouco e falar desses últimos acontecimentos. Então, a partir de agora, vamos falar então da meta número 31 e da continuidade. Então a meta 31 é depreciar todas as formas de cultura e desencorajar o ensino da história dos Estados Unidos, alegando que era apenas uma pequena parte da grande figura, seria então dar mais ênfase à história da Rússia, desde aí que os comunistas tomaram o poder. Então, essa meta 31, assim como a meta 30, é justamente reconstruir a história a princípio americana, lembrando aí o contexto da época em que esse livro foi escrito, que o mundo era dividido entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, então essa meta era justamente para desconstruir a história americana, criar todo esse assassinato de reputação, depreciar até então a cultura americana da época e, ao mesmo tempo, elevar a história do comunismo, elevar a história da União Soviética. Então, essa é a meta 31, de acordo com a meta 30. Vamos agora para a meta 32, que é o apoio a qualquer movimento socialista para dar controle centralizado sobre qualquer parte da cultura, educação, serviços sociais, programas de bem-estar, clínicas de saúde mental, etc. É aquela velha história, aquele plano gramicista de tomar o poder através dessas instituições. Então, não é mais uma revolução armada, mas é uma revolução intelectual, uma revolução cultural que é feita silenciosamente a ponto de fazer com que a população se torne socialista sem saber. o que existe muito hoje no nosso dia aqui no Brasil, temos muitos exemplos disso, uma coisa corriqueira, muitas pessoas que se dizem de direita, mas na realidade ainda são socialistas inconscientes, comunistas inconscientes. Então, elas ainda estão presas nesse imaginário, todo esse projeto de anos, de décadas que veio formatar a cabeça, o imaginário de uma população. Vamos então para a meta 33, que é eliminar todas as leis e procedimentos que interferem com o funcionamento do aparelho comunista. então, como vemos aqui no Brasil, nós ainda não conseguimos, por exemplo, nós não conseguimos extinguir o partido, o PT, apesar dos crimes eleitorais, e foram mais de um crime, várias incorrências, vários crimes que o PT cometeu e ainda assim eles continuam ativos como partido político. Então, veja a dificuldade que é todo esse aparelhamento do comunismo dentro das nossas estruturas, das leis, infiltrado na parte dos juízes, advogados, promotores, então, muita gente, o caso da OAB, que é muito cooptada pela esquerda, então, fica muito difícil trabalhar para desmantelar todo esse aparelhamento. E nós temos agora a meta 34, que é eliminar o comitê de atividades anti-americanas. Meta 35, desacreditar e finalmente desmantelar o FBI, no caso o Brasil aqui, uma das ideias da esquerda é desarmar a polícia militar, é algo que já vem um tempo se cogitando, buscando esse desarmamento policial. Meta 36, que é se infiltrar e ganhar o controle de mais sindicatos. Então, como nós sabemos, os sindicatos são braços da esquerda, que a esquerda usa para aparelhar ainda mais o Estado, para ter ainda um controle maior, além de ser um instrumento, é uma verdadeira máfia essa rede de sindicatos, servindo até como instrumento para lavagem de dinheiro e tudo mais. Então, o problema dos sindicatos, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, no Reino Unido, na época da Margaret Thatcher, como foi primeiro-ministro do Reino Unido, ela teve um grande problema, teve um grande enfrentamento contra os sindicatos da época lá no Reino Unido. A meta 37, se infiltrar e ganhar o controle de grandes negócios. Como nós bem sabemos, tudo o que aconteceu aqui no nosso país, nessas últimas décadas, muitas empresas envolvidas em corrupção, escândalo, toda essa questão do BNDES, enfim, nós já estamos carecas de saber até onde foi, pelo menos até onde sabemos, porque pode ter muita sujeira ainda debaixo dos panos que acredito que virá à tona mais cedo ou mais tarde. a meta 38, transferência de alguns dos poderes de prisão da polícia para entidades sociais, tratar todos os problemas comportamentais como os transtornos psiquiátricos e colocar os psiquiatras para tratar desses problemas. Então, é o seguinte, já venho falando disso em alguns vídeos, é a ideia do criminoso como vítima da sociedade, como eu coloquei no início do vídeo, falando sobre o Rafael, a trans conhecida como Suzy, que cometeu uma série de crimes que, inclusive, estuprou e matou uma criança de nove anos e aí o Fantástico foi lá, fez uma matéria colocando ele como uma vítima da sociedade e teve lá um médico, o doutor Drauzio Varela, que foi lá e endossou toda essa ideia de ele é apenas um doente, ele não é um criminoso, essa história toda. Então, isso já vem desde muito tempo, não é de hoje. Se você pega aí a literatura da década de 60, 70, autores como o Lang, o Ronald David Lang, que era um psiquiatra de esquerda e que já vinha com essas ideias. Então, tirar, transferir esse poder da polícia de enquadrar um criminoso e passar esse poder para os psiquiatras, que, inclusive, é uma das áreas médicas onde há muita militância da esquerda justamente para moldar a opinião pública. Então, vêm aí os médicos, os psicólogos, os psiquiatras e dizem que, ah, não, isso é apenas um transtorno comportamental, é um problema de saúde, não é um problema de crime, a pessoa cometeu determinado crime porque ela é doente. Então, essa é a ideia que vem se passando, essa narrativa que vem se construindo para mudar a opinião pública. É o mesmo caso aí da militância LGBT, então, colocar tudo isso como uma construção social. O caso da pedofilia sendo aceita dentro da sociedade, ela sendo inserida como um comportamento, tirando ela do nível da criminalidade e colocando ela no patamar de doença e depois de um comportamento natural e por isso deve ser aceito pela sociedade. Meta 39. Dominar a profissão psiquiátrica e usar as leis de saúde mental como um meio de ganhar o controle coercivo sobre os que se opõem aos objetivos comunistas. Como eu falei, meta 38 já vem dizendo isso, então, as metas 38 e 39 elas se complementam. Mais uma vez, eu repito, fiz um vídeo que eu trato desse assunto. O vídeo se chama Nova Esquerda, Michel Foucault e o psiquiatra Ronald Lang e a normatização da pedofilia. Então, a ideia de tratar criminosos como vítimas da sociedade, isso faz parte dessa meta, da mesma forma, transformar o crime hediondo em doença e depois em um comportamento natural. Então, já repetindo isso novamente, a meta 39 vem reforçar essa ideia. Meta 40. desacreditar a família como uma instituição, incentivar a promiscuidade e o fácil divórcio. Então, essa destruição sistêmica da família, essa tentativa, existem alguns braços da esquerda como o movimento feminista, movimento LGBT, tudo isso vem corroborando, vem contribuindo para ir desmantelando a ideia de família, de família tradicional. E essa ideia já apareceu lá atrás também, na década de 70, com a ativista Adrienne German, que também comentei em um outro vídeo, um vídeo sobre o projeto Rockefeller, do John Rockefeller, sobre questões de aborto e tudo mais. Então, isso, verifiquem o vídeo que eu fiz, deixando o link que é que podem entrar mais, se aprofundar mais nessa meta, no que vem sendo feito desde muito tempo, desde a década de 50, final de 50, 60 e 70, mudando apenas o modus operandi de como fazer as coisas, de como fazer mais ênfase e obter resultados muito mais profundos na sociedade. Meta 41, ressalte a necessidade, seria ressaltar a necessidade de educar os filhos longe da influência negativa dos pais, atribuindo preconceitos, bloqueios mentais e retardamento das crianças à supressão da influência dos pais, ou seja, aquela ideia do Estado cuidar dos filhos, o Estado tomar os filhos dos pais. E nós vemos isso na questão da autoridade, então, primeiro, o Estado vem e tira a autoridade dos professores nas escolas, então, os professores deixam de ter autoridade sobre os seus filhos, da mesma forma que o Estado vem e tira a autoridade dos pais, tirando a autoridade dos pais, isso, nós podemos ver aí como o estatuto da criança e do adolescente, tem todo um aparato para ir minando as relações entre pais e filhos, então, quanto mais o Estado se apoderar dos seus filhos, muito mais forte o Estado fica e vai ajudar a desmantelar essa ideia de família, justamente, destruindo a autoridade tanto dos pais com seus filhos e, por extensão, destruindo a autoridade dos professores para com seus alunos, isso tem muita influência do Paulo Freire, aqui no Brasil, com o sócio construtivismo. Meta 42, criar a impressão de que a violência e a insurreição são aspectos legítimos da tradição norte-americana, que os estudantes e grupos de interesses especiais devem se levantar e usar a força unida para resolver os problemas econômicos, políticos ou sociais. Então, é novamente essa maneira, essa tentativa de arrebanhar, principalmente, jovens, adolescentes, universitários e usá-los como massa de manobra diante de protestos, diante de uma atividade política, vamos dizer, revolucionária, diante dos interesses dos partidos sociais, dos partidos comunistas. Meta 43, derrubar todos os governos coloniais antes que as populações nativas estejam prontas para se autogovernar. Meta 44, internacionalizar o canal do Panamá. Então, naquela época, havia toda essa ideia de se internacionalizar o canal do Amapá, tirar do poderio dos Estados Unidos, a influência dos Estados Unidos. Hoje, o que ocorre é a ideia de internacionalizar a Amazônia, que acaba dando no mesmo, é a mesma ideia. Então, como vimos no ano passado, no final do ano passado, toda essa polêmica com o Macron, com a França, de querer sugerir aí essa internacionalização da Amazônia, vendo a Amazônia como um lugar, um território que é de direito de todos, fora da soberania do país, fora da soberania do Brasil, mas como uma parte do todo, um território que pertence a todos os povos, a todo mundo, a todas as outras nações. E, para finalizar, meta 45, revogação da reserva Connelly, para que os Estados Unidos não possam impedir o Tribunal Mundial de apreensão e jurisdição sobre problemas domésticos, e dar a jurisdição ao Tribunal Mundial sobre nações e indivíduos. Ou seja, essa ideia de que os Estados Unidos perca poder sobre seus problemas domésticos e que esses problemas sejam levados a um Tribunal Mundial, um Tribunal Internacional. Então, é do que se trata também a meta 45 sobre essa revogação da reserva de Connelly. Então, é isso, pessoal. Eu acho que já deu para entender pelo menos mais superficialmente alguns pontos, outros nós conseguimos aprofundar um pouco mais. Mas, finalizamos aqui então essa série sobre as 45 metas da implantação do comunismo do livro The Naked Communist, o comunista exposto, que foi traduzido aqui no Brasil, do Claude Cousin. Pessoal, então, é isso aí. Eu agradeço mais uma vez pelo vídeo, da participação de vocês aí, deixem um like, se vocês gostarem, comentem, deixem um comentário de vocês também. E vamos aí para um próximo vídeo. Muito obrigado, faça o seu caminho. tchau. Tchau.